Fala pessoal! Beleza? Eu entendi novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Detonando Eudering com uma build totalmente focada em fé E seguinte galera, nos vídeos passados eu tinha comentado que eu quero o quanto antes Seguir para um local onde a gente vai pegar um sino que vai possibilitar a compra de Lírio do Vale Fantasma 7, 8 e 9 e realmente eu quero fazer isso Só que não adiantou eu sair correndo para lá agora e depois ter que voltar e voltar Então a gente vai fazer algumas quests, vamos avançar em mais algumas quests E vamos começar a preparar o terreno para a gente começar a brincar um pouquinho com fogo Eu não vou nesse episódio específico já usar os encantamentos de fogo Mas vamos literalmente já preparar o terreno para que a gente faça isso da melhor maneira possível nos próximos episódios Beleza? E aquele recadinho de sempre galera, estou necessitando urgentemente bater mil inscrições Ter mil inscritos aqui no canal Então se de alguma forma estou te ajudando e se você está gostando do conteúdo, por favor Deixe a sua inscrição, deixe um comentário, deixe um joinha Se você puder compartilhar ou indicar o canal para alguém Eu agradeço imensamente, fechou? Então sem mais delungas, bora jogar galera Bora jogar Seguinte, vamos começar vindo para... Cadê? Aqui em cima Ponte da iniquidade Que a gente vai ter que ir para o castelo sombreado galera Deixa eu ajustar essa cadeira Aí Show A quest específica que a gente vai ter que avançar galera É da melecente Daquela mulher que ficava lá na igreja Que perdeu um braço e tal Então a gente tem que avançar a questezinha dela Porque daí na hora que a gente for para o lugar onde eu quero A gente já faz tudo lá de uma vez só Mas eu já poderia muito bem Ir correndo para lá galera Tem uns esquemas muito doidos de seguir para... Puxa, eu... Pensei que eu fosse ir para a bala Tem um esqueminha de ir para uma área muito, muito avançada no jogo Sem precisar fazer praticamente nada Só que eu não vou estar fazendo aqui, tá? Isso aqui eu vou mostrar a forma corretíssima A gente tem que ir nesse castelão aí na frente Esse castelo parece muito ser castelo de filme de terror Show Aí Vambora Sai daqui bichinhos Eu vou derrotar o boss dessa área aqui também Não precisaria Mas já que a gente está aqui já vamos derrotar o bicho Deixa uma espada bem legal Que tem uma escala em arcano também No mínimo diferente Licença galerinha Aqui é bem tranquilo galera Só tem que tomar cuidado para eles não te grudarem E eles também não te empurrarem Principalmente esse safado aqui Beleza Vou derrotar esse bicho Aê Ele dropou o elmo Ó Prótese de valquírio Isso aí é o que a gente precisa para dar continuidade na quest Só que vamos derrotar o boss desse lugar aqui também Que é bem legal Ele não vai deixar nenhuma lembrança Mas não tem problema Pula aqui no telhadinho Pula no outro telhado Ele A manhã está toda encapuzada Pular em telhado Me lembra muito Assassin's Creed galera Já tentei gravar aqui uma playlist de Assassin's Creed Só que Né Não deu bom não Aí eu parei Mas tem um jogo que eu gosto de jogar É Assassin's Creed Acho muito top Vamos seguindo aqui Tem que tomar cuidado com esse bicho aí Sai a espadada dele Tira um dano brabo Que isso velho Tá de zoa Queria ser que eles iam me entalar ali Nunca vi aquele ataque Daquele homem ali Nunca Beleza E aí cara Era para você já ter saído Daí faz 10 anos Poxa Ele não sai mais dali agora Nossa Ué Isso aí mudou hein galera Geralmente Ele não ficava aqui dentro Entalado assim não Se aparecer ali na portinha Ele estava saindo desse lugar Isso aí é um perigo Show Tomar o xarope Dar uma bufada Com certeza Porque por mais simples que esse boss seja Dá para vir falecer aqui para ele Tomei a poção errada Dá para vir falecer aqui para ele tranquilamente Chamar Jubileia Aí Vou tacar galera Vou usar ela como escudão de carne mesmo Tá irritando bem Nem tô com o negócio de eletricidade Belezura Espada de carrasco de marais É uma espada bem legal galera Bem legalzinha Só que infelizmente não cabe na nossa build A não ser se você puxar um pouquinho para arcano Aí pode ser que né Você usa ela para ataques né Corpo a corpo E você usa os encantamentos Para os ataques É a distância Aí pode ser que tenha como utilizar Show Partindo daqui O que a gente faz Vamos voltar Para cá ó Colina com vista para a Thervor Que a gente agora vai entregar o bracinho lá para a Melecente Cadê? Vem a Camuyé Show Dar a Prótese de Valkyria Beleza Ela começou a repetir o diálogo Agora a gente tem que ir lá para Simão Só que como a gente já explorou esse lugar Deixamos já no esquema Vai ser bem mais simples Bem mais simples Bem mais rápido Cá está Beleza Ela começou a repetir o diálogo Agora o que faremos galera? Só para ter certeza que deu certo Só dar uma descansada aqui Cadê? 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 Ela sumiu Beleza Agora vamos para Cal Agora eu vou ir derrotar o Rickard Que é o boss aqui da área da mansão vulcânica Eu poderia ir direto lá para ele Só que eu não conseguiria pegar um mapa dessa região Por isso que eu vou dar uma volta Mas Teria como eu ir diretão lá derrotar ele galera Que nos primeiros episódios Quando a gente chegou na mansão vulcânica Tinha uma entradinha lá Tipo para uma igreja Para uma capela Eu adentrando naquela capela E derrotando o boss que está lá Eu seguindo normal Eu chego no Rickard Mas Para não deixar vocês aí no escuro Vamos pegar o mapinha da área Essas paradinhas galera Vocês podem seguir essas pedrinhas aí Mas vocês serão surpreendidos Se vocês ficarem curiosos Só sair do cavalinho Seguir as pedrinhas Que vocês vão ver o que vai acontecer Não prometo que vocês vão gostar Ou Que vocês irão odiar Depende muito do ponto de vista Mas tem uma surpresa Beleza Vou vir por essa escada Que eu vou passar no Mercadorzinho Que tem ali em cima E vou comprar uma espada De chave de pedra Eu acho que é esse o nome Eu sempre burro Eu sempre troco toda a ordem Desse item Dos nomes desse item Aqui deveria muito Eu tenho um monte daqueles Tufãozinhos Atrás de tufõezinhos Nossa Seria muito bom subir aqui E aí cara Vou comprar isso aqui Só Belezura Haja paciência Galera Bora moer Agiliza Tá acabando Tá Aleluia Aqui pro carneiro Belezura Vai aqui por baixo mesmo Que que é isso aqui Olho de Yelug Tá Pode deixar esse troço aí mesmo Vamos para lá Aqui vai ter um boss Eu não vou derrotar esse boss Porque Ele não vai dar nada De que a gente precisa Nada Não vai dar nada Então Vou deixar ele aqui mesmo Bem aqui em cima A gente já derrotou O filho dele Coitado Isso aqui é a versão adulta Olha lá É fera da estrela cadente Só que adulto Vou largar ele aí mesmo Partiu bicho Valeu Falou Ele deixa uma arma Bem interessante Em relação A inteligência Galera Ae Aquela semente dourada Também não vou pegar A gente já tá com 14 frascos Não tem como fazer mais nada Vou vir Aqui para baixo Que é aqui que a gente Pega o mapa Desse local Sai fora Aqui tem uma fogueirinha Dá para vocês descansarem Ali embaixo Bem ali embaixo Galera Se vocês seguirem Vai ter um boss Ali perto daquela árvore E aquele boss Ele deixa uma Uma essência Para o elixir magnífico Bem legal Que é o que você tem Mana infinita Por 15 segundos Praticamente É bem interessante Geralmente é melhor para mago Para Encantamento Assim Não tem necessidade Mas se vocês quiserem pegar Que quem sabe depois Vocês não resetam a build Querem colocar a inteligência Aí vocês já vão ter no esqueminha Bem legal Usei bastante também No detonado de platina Com a mago Galera Se vocês quiserem ver Uma boa build De mago Uma construção E platina no jogo Tá legal Detonadinho Tá muito legal Beleza Teria como Chegar aqui Nessa porta De outras formas Só que Eu não conseguiria Abrir ela pelo lado De dentro Ela só abre Pelo lado de fora Assim Então é melhor Ir por aqui mesmo Aí Aqui eu vou ter que Me juntar A mansão vulcânica Beleza Com essa chave A gente consegue abrir Um monte de porta aqui Mas O caminho correto É esse aqui Galera Belezura Paredinha secreta Dá licença Caracol cobra Aí Vou derrotar Esse bicho Eita bicho Caraca Eu fiquei Quanto de vida Eu fiquei Velho Fiquei com Três de vida Mano Fiquei com Três Eu não eliminei Ele na weapon art Porque em vez de Taco elétrico Em vez de Taco de fogo Eu tô com Elétrico Caramba Mano Belezura Ele deixa Uma garrinha Bem legal Bem interessante Vou deixar Ela guardadinha Aqui Mais uma Fogueirinha E aqui É o lugar Galera Onde eu falei Que na primeira vez Que a gente Explorou a mansão Vulcânica A gente foi Nós viemos Que é Aqui Vocês vão Lembrar Eu até falei Que ali em cima Tem uma pedra Sombria Nível 7 Olha lá A pontezinha E tal Pra ir derrotar O Rickard Eu só precisaria Nascer Na Na fogueirinha Que tem ali Do outro lado E vir direto Só que Daí eu não iria Pegar o mapa Aí Aqui 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 eu vou Com dano elétrico Beleza Então vou assim Dar uma Bufada Beleza Chamar Jubileia Que isso Rapaz Cuidado Que a pancada Desse gordelinha Olha Tira um dano Brabo Galera Ele vai virar O Donald Eita Bicho Eu tô Taladíssimo Ali Foi pra vala Show Que Vou dar uma descansada Aqui Eu gastei um monte de pote Beleza Eu consigo subir De nível Aumentar um De fortitude Será que dá pra Colocar alguma Coisa Opa Não Eu não vou usar Essa armadura Aqui não Já usei ela Tantas vezes Em outros detonados Aqui Dá pra colocar Uma calça Melhor Beleza Usei muito Aquela armadurinha De osso No detonado De samurai Então Não A utilizarei Neste momento Ae Que agora Eita Ferro Como é Pulou Meio Torta Ali Mano Tá louco Que susto Ele Aqui Eu só vou Seguindo Galera Que não vai Ter muita Coisa Pra nós Não Essa é Real Então Eu só Vou Embora Nossa Muito Roubado Ainda bem Que eu Tava esquivando Já Porque Eu já Contava Que ia Atravessar A parede O ataque Desse Bicho Dá licença Largarta Estou Passando Ae Vambora Agora Aqui Galera Só A gente Reto Pra vocês Pegarem Aquela Pedra De Forja Sombria Nível 7 Vocês Bele Bele Vamos Vamos Pra cá Bele Agora Aqui Eu vou Trocar Algumas Coisas Aqui Eu vou Deixar Vou Deixar Esse Que aumenta Metade Da Minha Vida E A Velocidade De Recuperação De Vigor Vou Vou Retirar Tudo Esses Negócios Porque Eu vou Derrotar Esse boss Obviamente Com a arma Que tem Aqui na Arena Que é Essa Aqui Que é Caçador De Serpentes Cadê Aqui Agora 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 Vamos ver O que A gente Pode Colocar De Baguletes Aqui Melhores Feitiços E habilidades Carregadas Eu acho Que habilidades Também Conta Como As Weapon Arts Então Vou Deixar Ele Vou Deixar Esse Aqui Vou Deixar Este E Este Bele Agora Armadura Vou Colocar Armadura Mais Pesada Que Eu Tiver Bele É Isso Mesmo Bele Agora Que Eu Estou Equipado Agora Sim Eu Chamo Jubileia Para Ela Também Nascer Com Essa Com Essa Arma Show Agora Agora Eu Vou Equipar Qualquer Um Aqui Mesmo Chama Conceda Me Força Voto Dourada Belezura E Agora Sim Vamos Destruir Esse Boss Não Meu É Por que Você Tá Fazendo Isso Ela Tá Comemorando Já Aí Eu Vou Derrotar Galera Como A Weapon Art Tá Nossa Funciona Muito Bem Aqui Tome Atacar Veneno Tome Enxer A Vida Se Aqueta Bagulho Caramba Tomei Um Hit Ali Beleza Show Agora Segunda Fase Você Não Tá Me Ajudando Muito Não Hein Tem Que Dar Esse Ataque Nela Beleza Vai Pão Art Ainda Acertou Ainda Boa Arrebentando Tá Sendo Boa Luta Só Mais Um Já Era Vou Equipar Aqui Rapidinho Esse Bagulete Só Pra A gente Pegar Mais Runas Nice Boa 23 Minuto Beleza Vamos Voltar As coisas Como Estavam Ah Isso Aqui Já Tava Aqui Tava A de Ronin Aqui Tava Essa E Aqui Acho Que Tava Essa Ali Mesmo Tá Vamos Lá Deixar O De Fogo Aqui Este Este E Este Minhas Armas Cadê 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 Essa Aqui E Este Aqui Beleza Estou com Peso Médio Prefeito Galera Deixa eu voltar Isso aqui Porque se não Esqueça Estou com 275 Mil Runas Vamos Evoluir Colocar Mais Um Pouquinho De Fortitude Bele Agora Agora Galera O que a gente Faz Vamos Voltar Para a mesa Redonda Rapidão Olha o Mapinha De Side Eu nem Mostrei Voltar Para a mesa Redonda Rapidão Eu vou Mostrar Para vocês Como Vocês Fazem Para Trocar Lembranças Que são Essas Paradas Por Armas Acho Que eu Já mostrei Falar a Verdade Mas Vamos Ver Na Prática Aqui Receber Poder La Lembrança E Um Exemplo Aqui É a Lembrança Do Rickard A gente Pode Trocar Pela Lâmina Blasema Ou Pelo Rancor De Rickard Eu vou Pegar A Lâmina Porque Eu Vou Usar Ela Eu Ainda Não Vou Refinar Porque A gente Não Tem Nenhuma Pedra De Forja Sombria Dracônica Dracônica Sombria Não Lembra A ordem Do Nome A A gente Não Tem Mas Logo Logo A gente Vai Pegar E A gente Coloca Ela No Mais 10 Também Beleza Que nem Eu falei Nesse episódio A gente Vai começar A preparar O terreno Para brincar Um pouquinho Mais com Fogo Galera Agora Agora A gente Pode ir Para vários Locais Galera Vamos Fazer o Seguinte Vamos Para Cá Vamos Para lá Vamos Para o Castelo Do Sol Que A gente Vai Ter Que Rio Também Verdade Vamos Lá Ó Aqui Tem Um Besourinho Galera Ele é Invisível Tem Que Ficar Meio Ligeiro Vamos Ver se Eu acerto Ele Acertei Sepul Galera O que Isso Faz Basicamente Você Enfinha A espada No Seu Peito E Você Buffa A sua Arma Com Muito Ataque De Hemorragia Muito Ataque De Sangramento E Se Você Estiver Equipado Com Mestielmo E Com Mestitalisman Você Vai Ter Um Aumento De Ataque Nossa Assim Não consigo Nem Explicar Galera É Muito Muito Aumento De Ataque E Esse É Um Dos Combinhos De Buff Que Eu Falei Que A gente Pode Utilizar Não Vou Utilizar Agora Mas Dá Para A gente Brincar E Muito Com Isso Aí Muito 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 Depois Também Se Você Quiser Fazer Uma Build Sangramento Você Já Vai Ter O Necessário Aí Que É Justamente Esse Combinho Aí Pegar Pegar Essa Fogueirinha Porque Se Der Algo Ruim Ali Na Frente A gente Nasce Aqui Ali Na Frente É De Boa Mas Não É Tem Uns Esqueletão Que Tem Hora Que Você Passa Show Maior Paz Mas Tem Hora Que Você Passa Nossa Você Toma Várias Lapada Na Orelha Horrível Esses Bichos Aí Seguindo Quase Que O Bracinho Dela Me Acerta A Licença Olha lá Tem Vezes Que Uma Te Acerta Um Tapa E Vem A Outra Logo Em Seguida Te Acerta Outro Tapa Nossa É Terrível Olha Ele tem Um Boss Mas Não Vou Derrotar Ele Não Beleza Vamos Pra Cá Eu Acabei De Gastar Galera A Lembrança Do Ricard Aqui Na Frente Tem Um Tartarugão Se A Gente Fizer Com Que Esse Tartarugão Caia E A Gente Entrar Naquele Mausoléu Que Tem Ali Em Cima Dela A Gente Pode Recuperar Aquela Lembrança Que A A Gapou De Gastar Tá Não Vou Fazer Isso Aqui Agora Mas A Gente Pode Beleza Não sei nem porque que eu equipei o negócio aqui Já vai sair já Tá brabo Dá licença Rapaz Tá doido Tá tremendo Acho que meu controle tá dando pau Galera Tenho quase certeza Aí Deixa eu encher minha vida Vixe Maria O que que é Perigoso Perigoso Importante só chegar aqui Chegou aqui Assente-se baguletes Show Agora pra morrer Galera Pode deixar eles matarem Aí Não tem problema não Enquanto isso eu bebo uma água Beleza Como a gente acendeu a fogueira A gente vai nascer aqui mesmo Tá de boa O problema é quando você dá todo seu rolê E não consegue acender a fogueira Nossa Aí é triste demais Mano Bele Agora aqui Eu vou ficar dessa forma aqui mesmo Eu poderia retirar esse aqui de encantamento Poderia deixar Não sei Esse aqui aumenta meu vigor É Eu poderia colocar outro Vamos tentar assim mesmo Vamos ver o que que vai dar Esse boss aqui eu vou matar na Weapon Art Aqui tem uma arma O Shotel do Eclipse Cadê? Aqui ó Escala aí em força Dei em destreza Dei em fé Ela tem dano físico Dano sagrado É uma arma interessante Curiosa galera Curiosa Essa é uma arma Obrigatória pra platina Também Aí vamos vir De boa Aqui eu vou Já rolando pra frente Porque tem hora que os bichos te atacam Da neblina Vou sumonar Jubileia Aqui pra frente Porque tem vezes Que Ah Já tá atacando isso Tá Vamos tentar eliminar os guardinhas O bicho vai vir atrás de mim Bala Agora eu vou me dar uma bufada Belezura Agora eu vou Sentar o Weapon Art na orelha dele Chegar Tá Vamos ficar ligeiro Não contava que ela fosse morrer tão rápido Droga Droga Não É Vamos continuar Esse aqui é mais safe Tacar essa Aê Aê Boa Foi de prima Aqui galera O segredo é Derrotem O Como que é o nome Os bichinhos que ele sumona Tá Derrota os bichinhos que ele sumona E aí depois Foca totalmente nele Eu dei o azar Da menina morrer muito rápido Tem vezes que ela dura Até o finalzão da batalha Eu posso colocar isso aqui Eu vou pôr esse bagulhão É meu feio Não tem problema não O importante é ter defesa E quase não dá pra ver também Então tá tranquilo Tá parruda É uma clériga Só que paladina também Só não usa escudo Mas tá de boa A gente quer isso aqui galera Medalhão secreto da árvore sacra Tá Bele Agora 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 Vamos para Cadê Aqui ó Vamos para cá Que a gente vai pegar uma paradinha ali Bem legal Bem legalzinha Que com certeza Olha É top Beleza Beleza Chegando aqui ó Esquerda Esquerda Vamos subir a escadinha Você tá brabo Você tá brabo hein bicho Você vai virar atrás Eles estão meio entalados ali um no outro Que fiquem Tá Aê Agora aqui A gente tem que fazer Pulo para lá Galera Nossa Nossa quase que eu pulo Além da conta Mano Beleza Aqui eu vou chamar a jubileia E aqui pode se tornar algo Perigosíssimo Chama Conceda-me força Voto dourado E eu vou usar Usei o bagulho errado de novo Eu vou usar o Eppon Art contra ele mesmo Mas não é muito inteligente Porque ele tem uma boa resistência contra fogo Mas dá para eliminar ele tranquilo Beleza Não necessariamente também precisa derrotar ele Ele deixa esse escudo doido aí Mas o que a gente quer mesmo galera Tá aqui para cima Aqui nesse balzaço O que temos aqui? Livro de orações do gigante Esse bagulho é muito bom galera Muito bom mesmo Beleza Partindo daqui Vamos para cá agora Lápide do gigante Que agora eu vou ir pegar o selo Selo sagrado É, selo sagrado Que faz com que a gente tire mais dano ainda de fogo Preparando terreno galera Preparando terreno para na hora que começar a atacar Esse desencantamento de fogo Olha Vai ser doido Que é meio ruimzinho de passar A gente tem que ir lá naquele lugar Lá na frente Aquele lugar ali é bem diferente galera Bem diferente mesmo Vamos indo Que bagulho louco Olha que mais bonita Aê Cheguemos Belezura Descer Cadê? 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 Aqui ó Vamos para cá Aqui eu vou pegar um encantamento Que pode ser que seja útil também em alguma parte para vocês galera Pode ser usado até ali no gigante de fogo Na hora que a gente for derrotar ele É um encantamento Se Aqui ó Chama Protege-me Aumenta muito A resistência a dano de fogo galera Muito, muito mesmo Vamos ir Ih, aqui galera Calma aí Deixa eu dar uma descansada aqui em cima Aê Que aqui é bom a gente seguir com uma arma É A distância Vou equipar Cadê? Eu tenho um arquinho aqui Arco curto Pior que eu vou ficar pesado Tá Pronto Médio Tem flecha? Tem né Beleza Aqui eu vou pegar uma arma também Uma arma bem estranha Beleza Não tem como derrotar esses bichos Quando eles estão sombra Tá galera Eles tem que relar nesse círculo Esse círculo de luz ali Ó Nossa Taquei o bagulho errado Mano Ó Ó Ó a merda Ali já era Para eu estar equipado com baguletes Aí Agora a gente está com uma flecha Lá Não acertou Ih, eu vou morrer galera Errou Tonto Ó nada Acertou sim a flecha galera Se vocês quiserem matar aqueles bichinhos Pelo menos É melhor Tá Bem Bem melhor Beleza Vou pegar uma paradinha que está aqui dentro Só que está um perigo isso aqui galera Ó o perigo que está Tem 7 milhões de bichos atrás de mim Vou pegar isso aqui Cuidado com esse cara Nossa A pancada dele É um absurdo Aê Beleza Eles colaboraram Vambora Aê Agora é só a gente nesse elevadorzinho Espero que eles não venham atrás É Fiquem aí Seus tontos Vacilões Aê Tamo safe Beleza Posso desequipar aí Posso colocar isso aqui de novo Show Agora aqui Só pisar de novo No negócio Aê Agora a gente puxa A alavanca E corre ali Corre pra cá Show Vamos nessa Aqui Aqui tem esses gatões Aqui tem dois deles Galera É um perigo Esse negócio Derrotando os dois Eles deixam uma boa espada De força Essa é real Vamos vir aqui Vamos vir aqui pra cima Faz galera Bem mais rápido Bem mais rápido Peguem isso aqui E Eu vou falecer Galera Pra falecer Porque é bem Bem mais rápido Porque dá todo esse rolê A gente poderia derrotar Os boss da área aqui E tal Mas Assim é mais rápido Cadê? Aí voltamos lá pro início Agora só subir o elevador Presura 40 minutos de vídeo Vamos aproveitar Pra pegar mais uma coisinha Então Aê Vamos vir Para 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 Cal Campo de batalha Da muralha externa Vou pegar uma arminha Bem legal Bem legal Bem interessante Lembra muito Diabo Essa arminha Pra mim Nossa Lembra muitíssimo Ah Eu não mostrei A outra arma Que eu peguei Cadê? É um bagulho Muito doido Cadê? Isso aqui Castiçal Craniano Dano físico Dano de fogo Escala Dê em força Em destreza Dê em fé Ela é muito melhor Com força e fé É bem diferente Galera Bem diferente É uma arma bem diferente Beleza Chegando aqui Vamos para a esquerda Galera Vamos ter que derrotar Um boss Mas é pra ser bem suave Quando ele quer Que seja suave É suave Quando ele quer Dá trabalho Ele fica esquivando De tudo Aí E aí galerinha Só na ronda O subjetivo É lá na frente Aqui tem É aqui tem uma fogueira Show Lá na frente Acho que dá pra eu derrotar Ele com a espada É mesmo Aí Volta o dourado Vamos ver Como ele tá moscando Por hora Aproveitar né O bicho é ligeiro Já era Já era Já era Já era Foi easy Foi easy Ó Facas negras Galera Cadê? Aqui ó Uma daguinha Cortante perfurante Dano físico e sagrado E também ó Escala Em força Nem destreza Nem fé Tá É bem legal Bem diferente Vou dar uma equipada Nela aqui ó Pra vocês verem Ó Ó É com arte dela Que louca Tem outra Tem outra que a gente pode pegar Bem parecida com essa Só que em vez de preto Ela é dourada Bem Bem da hora Bem da hora mesmo Mas Esse episódio Esse episódio vai ficando Por aqui Beleza galera É E aquele recado de sempre Se de alguma forma Estou te ajudando Se você tá gostando Do conteúdo Por favor Tá Deixa sua inscrição É extremamente importante Muito 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 importante Beleza Deixa um comentário Deixa o seu joinha E se você puder Compartilhar Ou indicar o canal Pra alguém Olha Fico muito Grato Sério Muito grato mesmo Beleza Eu vou ir no Ness Então galera Vejo vocês No próximo episódio Valeu E Falou